Um acordo de cooperação técnica assinado em novembro do ano passado entre a Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria de Economia de Goiás aumentou em cerca de 40% as apreensões de mercadorias falsificadas e sem notas fiscais Todos os veículos que estão passando, os caminhões, os carros, eles são monitorados por câmeras e isso vai gerando alertas, isso vai criando um banco de dados A polícia também já fez um mapeamento das principais rodovias usadas por criminosos para transportar os produtos irregulares A gente compartilha esses dados para fazer a abordagem mais assertiva possível abordar apenas e tão somente aqueles transportadores de carga, aqueles caminhões que estão transportando mercadorias em que a gente já tem ciência, que está sonegando imposto A PRF apreendeu na BR-153 em Jaraguá 70 mil copos térmicos sem nota fiscal A suspeita é que a carga tenha sido falsificada Em Porangatu, também na BR-153, um ônibus sem passageiros foi apreendido com 500 garrafas de vinhos importados relógios, tecidos e materiais plásticos, tudo sem nota fiscal Os produtos foram comprados em São Paulo e seriam vendidos em Belém A Polícia Rodoviária Federal também apreendeu na BR-153, na cidade de Jaraguá uma carga irregular de bebidas alcoólicas, avaliada em 400 mil reais O caminhão foi parado pela PRF quando trafegava no município Segundo a corporação, a carga não tinha nota fiscal As bebidas apreendidas são alcoólicas, mas não tiveram as marcas reveladas A maioria das mercadorias apreendidas aqui em Goiás vem para esse galpão enorme Aqui elas ficam lacradas e só são abertas com a presença de um auditor da Receita Federal Depois passam por uma triagem e aí é definido se elas vão ser doadas, leiloadas ou descartadas No ano passado, o valor de apreensões em mercadorias passou de 43 milhões de reais Com a aproximação do carnaval, as operações têm como foco a apreensão de bebidas alcoólicas Não que nós não estejamos de olho em qualquer situação irregular Mas agora, principalmente com a proximidade do carnaval, onde aumenta muito o consumo Nós vamos estar bem atentos aí na comercialização de bebidas sem nota E aí